De volta com mais um vídeo aqui no canal Cabine da Voz, com muita animação, com muita alegria. Hoje tenho o prazer de apresentar a você Laranja na edição do áudio. Vale a pena? Fica comigo até o finalzinho desse vídeo pra você entender o que eu estou falando. Bom, pra você que ainda não me conhece, meu nome é Moisés, faço parte da equipe do canal Cabine da Voz. Já se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações pra receber todas as novidades do canal Cabine da Voz. Deixe o seu like neste vídeo e comente de qual cidade você está assistindo. Bom, estou com o som de forja aberto, já fiz uma gravação aqui de uma frase, só pra teste, pra gente colocar a laranja, tá? Ó, não tem efeito nenhum, somente a equalização. Rádio 102,7 FM, beleza? Dois cliques pra selecionar, em seguida eu vou no pluginho instalado, ele está escrito Effect Demo. Aí está a laranja! É este pluginho que eu estou falando. Orange Vocoder. Bom, eu vou usar um preset que já está pronto, tá? Ó, o primeiro aqui, pra gente conhecer. Eu vou fazer a questão de usar todos pra você conhecer este recurso. Combinado? Então, vamos que vamos! Começando! Rádio 102,7 FM Comenta aí se este aí é legal. Comenta aí pra mim. Vamos para a opção 2. Rádio 102,7 FM Dá pra fazer uma brincadeirinha com esta ferramenta, né? Vamos para a opção... Eu coloquei esta aqui já, default. 1, 2... Vamos para a opção 3. Rádio 102,7 FM Essa é robótica, né? Vamos colocar... Vamos colocar... Esta. Rádio 102,7 FM Legal também. Esta. Rádio 102,7 FM Tem o efeito de um teclado, né? Um som... Legal, diferente. Rádio 102,7 Gostei. Tem um grave no fundo. Rádio 102,7 É meio tenebroso. Jazz Rádio 102,7 Legal se for uma vinhetinha ou um comercial pra festa, né? Rádio 102,7 FM Rádio 102,7 FM Esse aqui é legal, hein, galera? Ó, gostei. Vamos ver isso aqui. Rádio 102,7 FM Rádio 102,7 FM É... Esse não dá nem pra entender o que que é Rádio 102,7 FM Legal Rádio 102,7 FM Rádio 102,7 FM Ó, um mosquito! Rádio 102,7 FM Alguns... Não dá nem pra entender, tá? Rádio 102,7 FM Rádio 102,7 FM Prefiro o primeiro mesmo Bom, agora aqui já acabou Aí você pode criar o seu preset, né? Inventar e salvar Você pode usar o seu recurso aqui Pessoal, este foi o vídeo de hoje Até o próximo Se Deus quiser, um forte abraço Valeu!